Vem aí, Cidade Alerta. Fique ligado, nós vamos colocar a notícia mais perto de você. As últimas ocorrências policiais. Os casos que mexeram com a opinião pública, mostrados sem meias verdades. Denunciando, apurando os fatos e defendendo seus direitos. Cidade Alerta. Estreia em janeiro. Aguarde. Que o balcão do telefone tem o melhor preço do mercado, você já sabia. O que você não sabia é que agora você pode comprar sua minha telefone em 5 vezes, fazendo o preço à vista crescido de apenas 20%. É isso mesmo. Você acrescenta só 20% sobre o preço à vista e divide em 5 prestações fixas. Mas colha porque esta promoção é por tempo limitável, hein? Ligue para 0800-154433. Balcão do telefone, 0800-154433. Ligue. Poxa vida, quebrei um dente. Acho que você vai ter que fazer no implante dentário. Não sei, não. Esse negócio de implante dentário, será que funciona mesmo? Claro que funciona. Implante dentário é feito no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E é um sucesso. Ah, mas deve ser muito caro. Que nada, eu fiz. E você nem percebe, perfeito? Que maravilha. No GOI, Grupo Odontológico Integrado, o implante odontológico é uma realidade ao seu alcance. Se você quer sorrir novamente e com toda a segurança, consulte o GOI, 842-5200. Junto com você, para sempre ser feliz, buscando a harmonia e a paz em cada dia. E você quer sorrir novamente e com toda a segurança, consulte o GOI, 842-5200. Quem enxerga bem, corre menos riscos de acidentes. Passe num posto de saúde e faça um exame de vista. Enxergar bem não faz mal a ninguém. É tempo de festa no lojão de tecidos Três Irmãs com as maiores loucuras em retalhos. Tricolina importada, 1,65 metro. Crepe Madame, 4,30 metro. Viscose estampada a partir de 1,98 metro. Seda coreana, 1,85 metro. No lojão de tecidos Três Irmãs, Avenida Guilherme Jorge 367, Vila Carrão. E Avenida Moraes Costa 116, Vila Industrial. A grande venda de retalhos termina sábado, dia 30. Lojão de tecidos Três Irmãs. Vigésima quinta hora. Todos os temas que preocupam a sociedade. Assuntos que mexem com a opinião pública. Vigésima quinta hora. De segunda a sexta, dez e meia da noite. Boa tarde. Um ciclista vai pedalar 17 mil quilômetros para assistir a Olimpíada de Atlanta. Petty Wynn se machuca numa partida da NBA. Agora está tudo certo. Edmundo vai ser recebido terça-feira com muita festa pela torcida do Corinthians no Parque São Jorge. Gustavo Borges tenta hoje o índice olímpico para os 50 metros nado livre. O Record nos Esportes começa logo mais a 1h20 da tarde. Até lá. Pois é. A Rede Record de televisão apresentou ontem mais uma edição do já tradicional programa Vigésima quinta hora numa série...